Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. A produção separou pra mim alguns links que disse que eu precisava ver, que eram sobre tecnologias muito bizarras e que algumas delas provavelmente eu não conheço, não ouvi falar. Então eu decidi explorar esse mundo de tecnologias bizarras aqui com vocês. Então vamos dar uma olhadinha nessas tecnologias bizarras juntos e eu quero saber de vocês também o que vocês acham de cada uma delas, porque eu vou dar aqui a minha opinião e não quer dizer que é a opinião certa ou errada, é só o que eu acho sobre elas. Eu ainda não vi essas tecnologias, então também não sei muito bem o que me espera aí no vídeo de hoje. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, já estou aqui com o meu computador e vamos dar uma olhadinha em qual é a primeira tecnologia bizarra que vamos ver no dia de hoje. Vamos lá. Carne impressa em 3D. Isso é de comer mesmo, porque assim, eu meio que já vi que existem algumas pesquisas aí para tentar evoluir a impressão de órgãos, né, em 3D e tudo mais, algumas coisas mais voltadas à medicina. Mas carne tipo de comer, não sei, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, já de cara tem essa imagem da carne e eu não sei se esse negócio é muito apetitoso. Não, não está me parecendo muito carne. Está me parecendo bem uma impressão em 3D de plástico mesmo. Será que a impressão também funciona em camadas? Porque assim, existem alguns tipos de impressão 3D, né? E me parece que essa daqui, pela imagem, ela é aquela impressão que vai depositando material, né? Fazendo várias camadas. Bom, então vamos ver um pouquinho do que se trata. Parece que é uma empresa de Israel que começou a fazer alguns testes em tentar desenvolver, então, carne na impressão 3D. Só que eles deixam aqui claro de que não é carne bovina, né? É uma versão da carne bovina ou de frango. Só que eles querem reproduzir a mesma textura da carne, só que eles querem fazer isso com vegetais. Então, eles querem produzir a textura e o sabor. Eu já provei alguns tipos de comidas vegetarianas que tentam imitar a carne, como aqueles novos hambúrgueres que estão saindo por aí. E salsicha também. E eu acho que a maior informação, e eu concordo um pouco com isso, não tem a textura. Eu acho que a textura é a que mais pega. Então, eu acho que eles estão tentando utilizar essa técnica justamente pra fazer com que fique mais parecido com a textura de carne. Porque o vegetal, de fato, ele pode até tu colocar alguns sabores ali que pareçam muito de carne, mas a textura sempre pega, né? Então, eles querem reproduzir uma carne que tenha a mesma textura, aparência e sabor. Com a vantagem de poupar os animais e os danos ao meio ambiente causados pelo setor de criação animal. Eu sou muito a favor dessas novas tecnologias e coisas assim que o pessoal tenta trazer pra melhorar a nossa alimentação de forma com que a gente não produza muitos danos por conta de que a gente quer comer coisas, né? A comida, ela já virou um entretenimento, né? A gente já não come mais só porque a gente precisa sobreviver. A gente come porque a gente quer comer também. E acho que a tecnologia tem muito espaço ainda pra crescer nesse ramo que faz com que a gente consiga melhorar a nossa produção pra satisfazer nossos prazeres, né? Porque enquanto a gente tá comendo porque a gente precisa sobreviver a alguma coisa. Mas enquanto a gente tá, tipo, trazendo danos severos ao nosso planeta porque a gente quer esse prazer de comer, eu acho que daí a brincadeira já não fica mais tão legal. E eu acho que a tecnologia, assim como em várias outras áreas, ela vem pra balancear as coisas. Eu acredito muito nisso, sim. Isso em várias áreas. Não só nesse caso, mas por exemplo, na área médica, em artefatos tecnológicos pra deficientes e esse tipo de coisa. Mas que ainda muita gente enxerga a tecnologia como um vilão, eu acho que ela sim pode ser utilizada pra diversas coisas, inclusive pra coisas ruins, mas eu acho que ela tem um poder muito grande pra balancear as coisas. Então, a Red Define Meat espera que seus produtos possam ser lançados e vendidos em restaurantes europeus já no começo de 2020. Hum, então a tecnologia já tá saindo mesmo, né? E uma outra empresa espanhola chamada Nova Meat, que trabalha da mesma forma que a israelense, afirma já estar em negociações para disponibilizar seus produtos em restaurantes espanhóis e italianos até o fim de 2020. Então, parece que o negócio tá se popularizando bastante. Parece que é uma tecnologia que tá aí invadindo a área dos alimentos, né? E muito legal. Eu gostei. Eu tenho muita curiosidade de provar. Por mais que essa imagem aqui não seja muito apetitosa, como vocês viram, mas eu tenho muita curiosidade de provar e também dar a minha opinião se parece mesmo ou não. Uma das maiores dúvidas que eu tive quando eu comecei a ler essa notícia aqui é como que acontece, né? Porque, não sei se todo mundo conhece mais ou menos como que funciona a impressão 3D, mas a gente coloca a impressão 3D convencional com plástico, né? A gente coloca um rolo, que é um plástico, é um fio, um filamento de plástico na máquina e o que acontece é que ele vai puxando esse fiozinho de plástico e ele vai derretendo esse plástico. Derretendo não, assim, ele deixa... Ele muda a propriedade desse plástico para ele não ficar duro, mas não ficar líquido. Então ele fica numa propriedade viscosa e ele vai escorrendo esse plástico em movimentos que representem o objeto que a gente quer imprimir e em contato com a temperatura ambiente, esse plástico volta a ser rígido. Então ele vai do estado rígido para o estado viscoso para o estado rígido de volta. E é por isso que a gente consegue modelar esse plástico com mais facilidade, fazer essas formas bem diferentes que a gente consegue com a impressão 3D. Mas eu fiquei na dúvida como é que acontece com a comida, né? Tipo, a comida está em estado sólido, viscoso e depois outro estado possível de se comer. Como é que acontece? Então ele diz aqui que eles utilizam cápsulas de proteína de arroz e ervilhas para a impressão da carne bovina e de frango. Eu tenho muita curiosidade para ver, só pela reportagem eu não consigo entender muito bem como que isso funciona e se é da mesma forma com que o plástico acontece e se eles conseguem mudar as propriedades dessa proteína aí para fazer essa impressão ou se o estado que ela entra é o estado que ela fica, sabe? Ainda é um pouco confuso de entender como isso funciona. Eu estou achando isso bem curioso, queria saber mais sobre como que isso acontece. Na verdade eu queria ver uma dessas na minha frente e conseguir explorar para ver tudo acontecendo mesmo. Você também tem vontade de conhecer as máquinas desse jeito? Bom, vamos então para a próxima notícia. E a próxima notícia se chama Bioimpressão 3D já consegue criar carne artificial no espaço. Opa, então temos aqui uma versão evoluída da que acabamos de ver, só que para mandar para o espaço. Então uma bioimpressora que foi utilizada para reproduzir tecidos de carne, coelho, peixe que podem ser consumidos por pessoas. Fabricada pelo laboratório russo 3D, chamado Bioprinting Solutions, O aparelho utiliza campos magnéticos e microgravidade para criar os alimentos. Gente, eu adoro quando a galera coloca umas palavras que a gente não faz nem ideia do que significam. Tipo, microgravidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Microgravidade. Eu sou obrigada a pesquisar o que é microgravidade. Vamos ver primeiro o que é microgravidade para poder entender como é que é que o negócio funciona aí, né? Ainda não entendi, calma aí. O que pede é salvando vidas, né? Ah, agora entendi, entendi, entendi. Olha só, a microgravidade é quando a gente tem a ausência de peso. Porque assim, na Terra a gente tem o peso, certo? Esse peso ele é de acordo com a gravidade. Quando não tem gravidade, a gente não tem peso, então as coisas não caem. Então isso, cara, faz muito sentido. Porque olha só, pensa na treta que a galera está tendo que resolver lá no espaço. Como é que tu vai imprimir alguma coisa em 3D, sendo que a coisa não cai? Porque a impressão 3D, ela é baseada no plástico que cai, né? Então imagina o seguinte, tem o bícola da impressora que ele vai transformar aquele plástico em um material viscoso e esse material ele vai escorrer, ou seja, ele vai cair porque ele tem um peso, porque ele está na Terra. Imagina se tu não tem peso. Como é que tu cai? Como é que tu imprime alguma coisa? Cara, é um problema muito maior. Tipo, essa galera tem uns problemas que não é só de fazer a impressão de carne. É tipo, de fazer isso acontecer no espaço. Caramba! Vocês já perceberam que tudo que a gente faz aqui, se a gente bota no espaço, a gente torna isso um negócio de dificuldade de nível impossível, assim? E mesmo assim, tem uma galera que ainda consegue resolver os problemas lá no espaço? Tipo assim, tu vai para um ambiente que tu não pode plantar nada, que não tem água, tendo em jogo, tendo que fazer academia o tempo todo para ti não, sei lá, morrer? É tão maluco pensar que mesmo assim a gente consegue mandar pessoas para o espaço? Tipo, só de pensar que a gente está botando pessoas em uma condição que é impossível uma pessoa sobreviver e mesmo assim a gente consegue fazer ela sobreviver? É bizarro, assim, chega na dor de barriga, sabe, pensar sobre isso. Parece que ainda está em experimento, né, não está 100% pronto, mas seria muito massa, né, se eles conseguissem fazer e dar certo. Acredito que vai, porque tem tanto maluco aí pesquisando essas coisas que acho que vai dar boa ainda. Agora tem uma coisa que, em real, eu fiquei um pouco em dúvida, porque eles dizem assim, que a impressão de carne artificial elimina a necessidade de plantar alimentos a bordo de uma nave espacial. Cara, mas assim, tipo, beleza, tu não vai plantar as coisas, mas mesmo assim tu precisa ter aqueles negócios lá, entendeu? Tu precisa levar comida, assim, tipo, eu não sei, eu posso estar sendo meio... Eu não sei, porque eu também não penso muito sobre isso, mas olha só, vê o que tu acha aí também. Coloca aqui nos comentários o que tu acha, porque assim, tu tem que levar uma quantidade de comida para o espaço, certo? Beleza. Essa comida chegando lá e tu comendo ela, ou ela sendo utilizada para ser feita uma impressão, não dá na mesma? Não tem que levar a mesma quantidade de comida? Então, como é que tu me disse que daí tu não vai ter que produzir comida lá ainda? Porque, na minha opinião, me corrigiu se eu estiver errada, é que a quantidade de comida que tem que ser levada é a mesma no final, só que tu vai ter o conforto de ter carne, ou, sei lá, ter... Ela não tem uma diferença de nutrientes ali que façam com que a gente adquira uma coisa nova, só porque agora tem nome de carne e tem textura de carne, sabe? Se tu comer aqueles vegetais, tu tem que conseguir a mesma quantidade de nutrientes, então... Ah, eu achei meio, tipo assim, beleza. É legal dar o conforto lá para a galera que está no espaço, tem que dar sim, né? Eu acho que precisa, né? Eu acho que a galera lá já sofre demais, e comer uma carninha no espaço seria maravilhoso, né? Porque, sinceramente, eu acho que a impressão de carne, ela é muito mais, como eu estava falando para vocês, que é uma coisa muito mais para satisfazer um prazer nosso de comer alguma coisa, do que realmente para, sei lá... No espaço, não sei, não sei, na minha cabeça não está... Não está batendo que no espaço ter uma impressora 3D de carne faz alguma diferença, sabe? Acho que é massa pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Tu conseguir fazer alguma coisa cair, mesmo sem peso, impressão 3D... Mas não massa, porque realmente vai ser uma coisa útil no espaço. Só se também o material bruto para impressão, ele é muito menor, alguma coisa assim. Só que não está... Ah, na real, acho que eu estou sendo meio burra mesmo, porque olha só... Parece que esse tipo de impressão 3D não utiliza legumes, ele utiliza células. Então, eles querem reproduzir as células para fazer com que a gente consiga, então, criar carne. Então, tem um ambiente onde as células vão ser cultivadas, parece. É, daí sim, eu acho que é muito legal. Ó, podemos criar não apenas pequenos objetos, mas espécies maiores a partir de uma grande massa de células. Então, assim, acho que se for uma impressão 3D de células, faz muito mais sentido. Agora faz todo sentido, agora faz todo sentido. Sabia que os astronautas não eram tão doidões assim. Será que tem o mesmo sabor uma célula criada em laboratório? Ao mesmo tempo que eu tenho muita curiosidade para provar uma carne feita 100% em laboratório, eu também tenho muita aflição, assim, porque eu não sei nem o que pensar, sabe? Tipo, é bem complexo. O que vocês sentem sobre carnes que são feitas em laboratório? Eu não sei o que eu sinto ainda sobre elas, mas eu tenho muita curiosidade para provar. Então, vamos para a próxima notícia muito bizarra. Pesquisadores da USP criam mini fígado funcional em impressora 3D. Mini fígado? O que é um mini fígado? Tipo, será que é tipo uma maquete pequenininha? Nossa, vamos ler aqui o que é isso. Pesquisadores da USP criam um mini fígado em impressora 3D, utilizando amostras de sangue de três voluntários. Nossa, dá para criar um fígado com sangue? Como assim? O objeto é capaz de exercer as mesmas funções do órgão real, incluindo a produção de proteínas. Gente, dá para fazer isso mesmo? Tipo, dá para tirar o meu sangue e fazer coisas? Será que no futuro a gente vai doar sangue para nós mesmos, para ir repondo as peças do nosso corpo que, tipo, dão ruim, assim? Tipo, ah, meu fígado deu ruim, mas tudo bem, porque eu tenho o meu banco de sangue que vai fazer um fígado novo para mim. Nossa, nessa reportagem aqui tem a imagem da impressora. Incredible. Será que esse aqui é um modelo especial criado por eles? Ou o que está acontecendo? Quero ver mais sobre essa impressão 3D aqui. Cara, na reportagem em nenhum momento fala sobre que máquina é essa. Eu só falo qual que é a técnica que eles usaram. Que é uma bioengenharia com bioimpressão 3D. E pelo que entendi, essa impressora aqui, ela é capaz de formar algum tipo de tecido durante a impressão. Nossa, isso aqui é muito doido mesmo. Olha só como é que é o mini fígado. Será que essa é uma imagem real dele? Eles apresentam aqui na reportagem como uma alternativa para o transplante de órgãos. Eu acredito que é muito louco esse negócio da impressão 3D. Porque vocês já pararam para pensar que o que a gente está vivendo hoje com impressão 3D é tipo quando saíram os primeiros videogames. Que eles eram bons, eles eram legais. Todo mundo queria ter um assim. Mas eles não tinham aquele gráfico, aquela coisa, todo aquele poder que hoje os videogames têm. E que hoje o computador tem também. Então vocês já pararam para pensar que hoje a gente está pegando o início de tudo das impressões 3D? E que eu acredito que vai evoluir muito rápido ainda tudo isso. E que em algum momento a gente vai estar imprimindo coisas. E que vai parecer normal para a geração que a gente vai estar vivendo. Mas que a gente não vai conseguir nem pensar como que era não imprimir essas coisas. Não fabricar essas coisas dessa forma, com essa técnica. Porque a impressão 3D, no início ali, e hoje ainda, a gente usa muito para prototipar as coisas. Só para validar se o negócio que a gente está fazendo está certo ou não está. Para depois conseguir fazer de uma maneira mais convencional, eu acho que é a palavra. Tipo, maneira com que as pessoas já fazem normalmente. Por exemplo, nos eletroblocks a gente tem uma pecinha que é encaixada na nossa placa. E a gente testou várias formas de desenhar aquela peça ali. E a gente imprimiu muitas vezes para validar se era exatamente isso que a gente queria. Ou se a gente precisava fazer alguma modificação até encontrar o modelo correto do que a gente queria. Mas quando se trata de outros assuntos, do tipo a medicina. Que tu não tem como fabricar alguma coisa a não ser por esse método. Esse método de impressão. É muito maluco pensar que tu já foge do propósito convencional de uma impressora 3D de plástico. Porque agora tu não quer só validar alguma coisa. Tu quer de fato construir aquilo. E aquilo vai ser usado dessa forma. Aquilo, aquele órgão, aquele objeto que vai ser construído. Ele é construído pensando que a impressão 3D é o único jeito que a gente tem hoje de ter esse material em mãos. Então é muito maluco isso. É muito maluco como está evoluindo muito rápido. Gente, daqui a 10 anos como é que vai ser esse negócio de impressão 3D? Está tudo indo muito rápido, sabe? As técnicas de impressão também. Até com o plástico mesmo. Elas variam muito. E sempre a gente fica sabendo de uma nova técnica ainda melhor. E uma nova máquina que faz o negócio ainda mais diferentão. Então eu acho que é uma tecnologia que vem assim para dominar, sabe? Para marcar uma era, sabe? Igual a internet. Sabe quando surgiu a internet? Que tipo, mudou tudo. Pois é, eu acho que a impressão 3D ela é a tecnologia que vai mudar tudo, assim. Essas pesquisas evoluindo e isso começando a ficar acessível de verdade, assim, tipo, não só financeiramente, mas ser possível de se fazer isso de verdade. Eu acho que a gente começa a mudar a forma com que a gente encara pequenas coisas na nossa vida. Que é como ter um órgão deficiente, sabe? Por isso que eu amo tecnologia, porque ela surpreende a gente todos os dias. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti